Fala galera do youtube, meus amigos, minhas amigas, meu povo, estamos mais uma vez aqui junto com vocês para trazer aqui mais um vídeo para vocês e agradecendo a todos que estão participando aqui do canal, que estão comentando, compartilhando os vídeos e nos ajudando sempre, agradecemos de coração e mais uma vez estamos trazendo aqui um vídeo para vocês, hoje vamos falar aqui de transformador como proteger ele, como fazer um circuito aqui para proteger o seu transformador e vamos explicar tudo isso aqui na prática para vocês, mas antes solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje bem galera, antes de iniciar o vídeo e explicar aqui tudo isso para vocês, já peço que vocês deixem o like se inscreva no canal, deixe o like, se você não é inscrito, se você já é inscrito, então não ativou ainda o sininho das notificações, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos nesse canal e se você já é inscrito também, deixe o like, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos tá certo galera? e comenta aí no canal, eu vou deixar um outro vídeo aí falando sobre transformador que tem aí no canal para reforçar mais ainda para vocês, mas no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a proteção desse cara aqui do transformador né como é que ele fica protegido de circuito e a gente vai detalhar aqui para vocês e o circuito que ele vai usar aqui também, ele protege também o meu aparelho que vai ser instalado o transformador vou só explicar para vocês aqui direitinho como ele está funcionando aqui nesse circuito aqui e porque ele está protegido no outro parêntese eu vou cortar aqui essa parte aqui da braçadeirinha de nalho para poder mostrar para vocês bem separado aqui, bem detalhadozinho, certo? então vamos lá vou botar ele mais para ali pronto, dá para vocês verem aí tranquilo né pronto, aqui ó essa parte aqui é o fusível essa partezinha aqui é o fusível, certo? aí ó esse fio preto lembrando que essa parte aqui é de entrada do transformador né e aqui é a parte de saída dele né para o aparelho né para o aparelho que vai ser instalado então aqui tudo a parte da entrada aí antes de aí esses fios da entrada o circuito é o seguinte ele está protegido o fuzil né fuzil de proteção aqui que é essencial tem que ter né o fuzil de proteção vou até mostrar aqui para vocês ó o fuzil aqui proteção certinho aí tem que ter o fuzil aqui de proteção mas além do fuzil né tem também vem aqui dois fios lembrando que as cores podem variar em outros transformadores as cores normalmente não são iguais mas aqui nessa chavinha que é a chave da voltagem né que vai ter aqui 110 ou 220 nesse caso aqui é 220 essa voltagem essa voltagem aqui é 220 mas ela poderia ser aqui 110 também aí aqui vem toda a instalação tá vendo aí eu vou afastar aqui lembrando que não tem nada ligado aqui na tomada viu tá tudo sem não tem nada energizado não por isso que eu tô pegando assim com maior facilidade sem sem segurança certinho então aqui a chavinha ela é ligada assim ó tá vendo vou detalhar aqui para vocês o fio branco aqui ele tá vindo para o 110 a parte do 110 que não tá ligada esse aqui do meio ele vai ir para para outra chave que eu vou explicar para vocês aqui e o vermelho ele tá vindo aqui para a parte 220 certinho então isso aqui é facinho simples você faz isso para proteger o seu circuito e aí a gente vai para outra chave aqui que é a chave plugada que você vai plugar e é onde recebe toda a carga de energia por exemplo vai ser 220 né então essa chave aqui ela só vai identificar a energia agora vai passar por ela aqui e ela vai identificar e vai separar aqui né o circuito 110 a 220 sendo que essa outra chave aqui é onde você pluga a tomada você vai plugar a tomada aqui e vai ela vai receber aqui toda a energia 220 sendo que como ela passa aqui pelo fuzil de proteção aí já vai para a fonte protegida qualquer circuito o fusível qualquer circuito o fusível ele protege a sua fonte né o seu transformador aliás beleza então é o seguinte aqui nessa chave aqui vou puxar aqui para vocês verem aí aquela parte do fio vermelho vem para um lado aqui no caso está vindo para esse lado aqui e o fio preto que passa pelo fusível dá para perceber aqui o fio preto ele vem para o outro lado então na parte de cima fio vermelho fio preto lembrando que o vermelho é esse do meio aqui dá para vocês ver aqui onde ele vem está vendo onde ele vem aqui ele vem para essa parte aqui onde vai ser para o lugar 220 esses dois de baixo aqui é se você for usar baterias vai usar uma bateria aqueles rádios que tem a bateria a pilha aí você vai ligar esses dois fios aqui nele lá na bateria certo na caixinha da bateria mas se não tiver não precisa ligar não é aí aqui a fonte está protegida vou recolocar de volta aqui pronto e os dois plug aqui vem aqui o cabo né o cabo e vai na tomada certinho aí aqui entrou aqui nessa parte os três fios já protegido aqui a energia vai vir aqui né como vocês entenderam a energia vai vir aqui ela vai circular nessa chave na chave aqui distribuidora de 110 220 aí depois aí automaticamente passa pelo fusível também essa parte aqui já passa pelo fusível e todos vão aqui para o transformador e do transformador já sai aqui né aí aqui você já liga esses dois fios na placa do rádio do do que você for usar do receptor do rádio do amplificador do que você for usar beleza galera então foi isso só mostrando aqui o circuitzinho de proteção para o transformador né para o transformador e expliquei aí todos os detalhes como funciona aí fazendo isso essa chave você encontra aí no começo aí fazendo isso você vai estar com o seu transformador totalmente protegido de curto-circuito e a instalação pronta para usar em qualquer aparelho certinho galerinhas não esquece de se você ficou até agora até o final do vídeo muito obrigado e é sinal que você gosta desse conteúdo então já deixa o like se não deixou no início se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos um abraço galera valeu até o próximo vídeo